Olá pessoal, meu nome é Everton. Hoje aqui eu vim falar um pouco sobre a minha experiência com o Prevop. Eu lá em 2013 eu era aluno, hoje eu estou no meu terceiro ano contribuindo com o Prevop como professor extensionista. Minha área de formação é matemática, estou na minha terceira pós-graduação, sempre procurando buscar informação e conhecimento que nunca é demais, assim como o Prevop também contribui com a minha formação, porque a gente tem excelentes professores nas formações, nos auxiliando e mandando materiais excelentes para que nós possamos passar para os alunos no curso. E na minha vida o Prevop realmente foi um ponto crucial, porque na verdade eu estava lá no meu terceiro ano já sem saber o que eu queria ainda e o Prevop contribuiu para que eu pudesse escolher minha profissão e o que eu me identificava. Então assim, eu sou muito grato, até hoje é o Prevop, é tanto que eu estou contribuindo também para que outros alunos sintam a mesma sensação que eu senti e possa saber o que escolher para a vida deles. Então, hoje eu vejo que o Prevop é muito importante e principalmente para a nossa região, porque a gente está numa região de sertão, onde a gente tem pouco acesso a cursinhos pré-vestibular. Na minha cidade não tem, pelo menos no meu conhecimento, nenhum cursinho pré-vestibular. O único cursinho que eu conheço no momento é o Prevop que está funcionando aqui na nossa cidade, oferecido pela UPE e da melhor forma possível que é grátis, né? Gerando essa equidade, porque muitos alunos se deslocam para outras cidades ou polos que têm condições de se deslocar para fazer um curso em pré-vestibular, mas aqui a gente tem de graça, né? Os alunos não precisam se deslocar. E é isso, essa experiência que eu tive com o Prevop é isso que eu vejo sobre o Prevop, o quanto ele é importante, tanto para a formação da gente como professor extensionista, quanto para a formação dos alunos, né? Eu vejo muitos alunos ingressando na faculdade e hoje fazendo seus cursos e até mesmo já atuando no mercado de trabalho e todos eles passaram pelo Prevop. Então eu vejo muito, muita qualidade no curso e a eficácia na vida desses alunos, né? E é isso, obrigado! Música